Olá caros amigos do YouTube, você está no canal Frutos do Cerrado e Plantas Medicinais. Nesta edição eu estarei apresentando para vocês aqui o nosso murici pequeno pessoal. É o nosso murici de árvore, né? Ele não é um murici rasteiro, mas é o menor murici de árvore que nós temos aqui na nossa região. Olha só o tipo da folha dele pessoal. Uma folha aí bem verdinha, meio compridinha. Aqui nós temos outra variedade de murici que a folha é amarronzada e ele é bem difícil de produção pessoal. É difícil a gente encontrar. Isso aqui ele já produz bastante. Olha só como estão bonitos os cachos aí do nosso espé de murici. Olha só pessoal, lembrando que o murici é muito rico em vitamina C pessoal. E também o murici ele é um analgésico natural. É o fruto que combate a febre. Pessoal, eu vou estar provando aqui esta variedade e dizendo para vocês o sabor. Quando ele está maduro pessoal, olha só, ele fica assim com essa coloração aqui ó, amarronzada. Verde ele está aí ó. Olha só a comparação com a minha mão, ele é bem pequenininho. Quando ele está maduro ele fica assim com a coloração amarronzada. Então eu vou provar e dizer o sabor. Pessoal, isso aqui é tão doce que chega a ser um levemente picante pessoal. Chega a arder a língua. É muito, mas muito saboroso mesmo. Isso aqui sim pessoal. Para quem gosta de fruto bem docinho, levemente azedinho pessoal. Com um toquinho de azedinho. Essa variedade de murici pequeno aqui do Cerrado. Pois é pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe com seus amigos essa maravilha aqui da natureza. Olha só pessoal, a gente está aqui ó. Temos já um de vezinho aqui ó. Pode se levar para casa né. Quando o cacho está desse jeito aqui já pode retirar aqui e levar para casa. Quando ele está assim com a corzinha amarronzada pessoal. Está uma delícia para se degustar. Então pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.